Oh, 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 oh Quando eu passo você olha a subir Faz-se o fio todo dia, toda hora Puta que o pariu papo Tipo o Ricardão Quer me botar na tua lista Tá aqui comigo, não come a capa da revista Fiu, 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 fiu Fiu, 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 fiu Fiu, 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 fiu Fiu, 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 fiu Fiu, fiu, fiu Quando eu passo você olha a puta Todo dia, toda hora, puta Subi e faz fiu, fiu, fiu Tira o olho, tira a mão, puta Fiu, 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 fiu Fiu, 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 fiu Fiu, fiu, fiu Fiu, 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 fiu Tira a mão Fiu, fiu, fiu Fiu, 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 fiu Fiu, fiu, fiu Oh, oh, oh